Tu sabes bem que eu te quero, meu amorzinho tão querido O nosso amor não é ligeiro, amor ligeiro, logo se acaba Tu sabes que somos casados e nunca diria mentiras Se bem vivemos até hoje, por que me vens com essas torniças? Não me venhas a dizer que eu não te quero, pois não é isso o que eu diria Tu bem sabes nosso amor não é ligeiro, por que vivemos em harmonia? Não me venhas a dizer que eu não te quero, pois não é isso o que eu diria Nunca chames nosso amor de amor ligeiro, e amor ligeiro logo termina Se tu me amas e eu te quero, não há razão pra essa briga O nosso amor será eterno, somente Deus vai terminá-lo Se por castigo do destino, ainda pensas que eu te engano Quero que saibas que eu te amo, sem teu carinho não viveria Não me venhas a dizer que eu não te quero, pois não é isso o que eu diria Tu bem sabes nosso amor não é ligeiro, por que vivemos em harmonia Não me venhas a dizer que eu não te quero, pois não é isso o que eu diria Nunca chames nosso amor de amor ligeiro, que amor ligeiro logo termina